Há 40 anos cuidando da sua saúde, saúde em primeiro lugar. Drogaria e garapé, aqui você pode confiar. O melhor atendimento e melhor preço da cidade. Drogaria e perfumaria, drogaria e garapé. Mais qualidade e economia. Drogaria e garapé, drogaria e garapé. Drogaria e garapé, a farmácia do Luiz, os melhores preços. Na Avenida Berenice Magalhães Pinto, 355, no centro de Garapé. Telefone 3534 1280.